Oi pessoal agora na Espanha 19 horas e 44 minutos no Brasil 1544 da tarde vamos de Sandy o token nativo dos metaversos sandbox que roda na rede Ethereum vamos ver aqui qual é o market cap do seu sandbox 3.9 bi tá em 46º na no ranking da coin market cap o Sandy gente ele esticou bastante nessa onda 3 né aqui vamos fazer a contagem do Nacional de Helio fez uma onda um que levou a 345 uma onda dois que beijou a mediana do canal de keltner e aresta inferior da nossa canaleta uma onda virtual de alta manda um manda dois né que a mínima foi 2.03 o fundo da 2 uma onda 3 repleta de sub-ondas que levou tá levando para 456 que a máxima de hoje como a onda um avançou dois quadrantes e pouquinho a onda aí a onda dois fez o fundo aqui em 2.0 32 quadrantes e pouquinho é o que já avançou a projeção eu tenho para mim que essa onda 3 tá nos seus extertores não deve se esticar muito mas não pode ser que siga aqui escalando devagarinho aresta superior mas já já em algum momento a o Sandy vai ter que encontrar a linha superior do canal de keltner ou a mão mesmo a linha superior da nuvem de shimoku na projeção ou então fazer formar uma figura triangular congestional sem visitar as linhas do tanto do canal de keltner quanto da nuvem de shimoku para se desdobrar aqui numa onda 4 e depois formar uma onda 5 eu acho que para quem não entrou na no Sandy ainda eu colocaria uma ordem na altura da linha superior do canal de keltner ou na altura da linha superior da nuvem de shimoku para quem já tá e tá fazendo hold é vale a pena manter a posição porque é nitidamente uma onda 3 vai ter ainda uma onda 4 para se desdobrar numa onda 5 que muito provavelmente vai levar o Sandy para cima de 6 dólares para quem já já tá né para quem tá especulando eu já começaria a desfazer o posicionamento e esperaria um refugio aqui em direção a linha superior do canal de keltner que tá agora em 3 e 15 mas é isso gente é nitidamente uma onda 3 na sua na sua pernada final muito provavelmente em algum momento ela vai fazer um refugio para tentar dar um beijinho ou na nuvem ou no canal ou numa das linhas do canal de keltner que vão seguir subindo né gente vocês tem que ver que no próximo candle a linha superior do canal de keltner já vai tá ali entre 3 e 23 e 30 e e assim vai com ela a linha suas três linhas do canal de de keltner só vão ficar flat quando aparecer um candle aqui vendedor no diário não existe subida infinita para muita gente isso é meio complicado mas as subidas não são infinitas tá bom pessoal fica esse registro do sede eu particularmente não tenho sede eu tô esperando dar um ponto de entrada aqui na linha superior do canal de keltner ou da nuvem de shimoku para que eu possa entrar eu achei que nessa essa agulhada da btc eu pudesse encontrar um ponto seguro de entrada no sede mais não para de subir mas pelo menos eu sei que as subidas não são infinitas tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com trx quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço